Eu vou ser muito honesto, aquilo acima de tudo é um reconhecimento para uma das minhas equipas, não é um reconhecimento para o meu trabalho em si, eu fico muito contente que as minhas equipas sejam reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem, e acho que tu ficas contente quando esse trabalho é reconhecido, sabendo que há muito esforço e muito mérito por trás daquilo que é feito, e portanto, naturalmente, essa é a primeira coisa que tu sentes ou que eu sinto pelo mundo. A segunda coisa, eu acho que é importante tu também sentires que estás no bom caminho e estás a fazer um bom trabalho quando és comparado com outras entidades, que têm contextos completamente diferentes, que têm realidades completamente diferentes, mas de certa forma também desempenham um trabalho similar àquilo que tu fazes, e se tu és reconhecido e distinguido dessa forma, acho que isso também é relevante e é importante. Eu diria-te que são esses dois os sentimentos principais, um lado o orgulho e o reconhecimento feito a eles, e por outro lado, aquele sentimento que estamos no caminho certo, porque somos reconhecidos quando comparados com o outro, é o que é mais importante. Repara, eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que tu, como é que foi a tua carreira e o desenvolvimento que tu fizeste na tua carreira, né? Eu acho que acima de tudo, quando tu olhas, ou pelo menos quando eu olho no meu trajeto profissional, há uma condicionante, há uma constante que é, eu trabalhei maioritariamente em ambientes em que tu estavas a transformar algo, ou estavas a crescer, ou estavas a mudar a cultura, ou estavas a implementar uma nova forma de trabalhar, e portanto em todas as empresas onde eu passei, acabei por passar por fases dessas. A constante aqui, quando eu mudei para a tela performance, eu acho que o grande objetivo também foi melhorarmos alguns processos, transformar alguns processos a nível de recursos humanos, porque o crescimento é uma constante, faz parte do teu negócio. Portanto, só para teres uma ideia, nós de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, no meio pleno da pandemia, crescemos mil pessoas. Portanto, não há muitas empresas que possam dizer que nestes 12 meses tenham crescido mil pessoas, só em Portugal, para o resto do mundo. Agora, mas isso é uma constante que tu tens no negócio, eu acho que aquilo que tu predisposeste predisposeste a fazer aquilo que é o teu objetivo de carreira, o meu é sempre trabalhar em ambientes de transformação. E isso, se me perguntares o curso, ajudou-te? Claro que me ajudou, porque deu-me um conjunto de bases, que depois tu podes ir trabalhando, e eu comecei muito mais relacionado com o desenvolvimento de recursos humanos, e hoje em dia ao fim, agora eu saí do ISPA em 2000, portanto ao fim de 21 anos, já trabalhei praticamente em todas as áreas de recursos humanos, posso dizer que provavelmente a única área onde eu nunca trabalhei foi processamento salarial, e que é uma área administrativa, não é bem a cor de recursos humanos, portanto, tirando payroll, já fiz um pouco de tudo, já trabalhei em todas as áreas. Agora o que eu tenho é o aglomerado destas áreas todas, portanto tens que gerir muito bem o teu dia para conseguir atender a todos os pedidos e a todas as questões que tens, e a todos os projetos que tens. O que te permite é tu conseguires perceber as dinâmicas sociais, teres um maior conhecimento racionalizado de como é que as pessoas comportam, como é que as pessoas interagem, como é que as pessoas se organizam, e quando tu entras depois num mundo organizacional, essa é a primeira vantagem que eu diria que tu tens, que é tu consegues compreender quase todos os fenómenos sociais, se estiveres atento, e se estiveres, se compreendes bem o contexto, não é? E é a única coisa que tu não aprendes, digamos assim, na universidade. E acho que essa é uma vantagem competitiva que tu tens face a pessoas que comparativamente se focaram muito mais naquilo que são os processos de recursos humanos, treinaram muito mais como é que tu montas um processo, e o processo é feito por pessoas, se tu não dominas essa dinâmica é muito mais difícil. Eu acho que essa é uma vantagem muito grande que tu tens, eu depois tive o privilégio se quiseste ter trabalhado com empresas bastante desenvolvidas e maduras, e com profissionais excelentes, que me fizeram aprender depois como é que tu trabalhas a liderança, a gestão de equipas, a gestão de projetos, e que me ajudou imenso a crescer, mas a base, e a maior parte das empresas são feitas das pessoas, a base está nas pessoas, portanto, tu teres esse enquadramento, essa dinâmica toda, compreenderes como é que as pessoas se podem comportar, ajudam-me a prever determinado tipo de coisa. E acho que essa foi a grande vantagem que eu retiro. Intensa. Repara, eu já lá vou uns anos, eu entrei no ISPA em 1995, e fiz várias coisas no ISPA além de estudar, estive associado à Associação dos Estudantes durante dois anos, estive no Conselho Pedagógico durante quatro, estive na Direção da Associação da Académica de Lisboa durante um, organizei, não sei se ainda existem, o primeiro e o segundo ENEIS enquanto os nacionais estudantes do ISPA, com a malta fantástica que trabalha com os meus grandes amigos, que hoje em dia são grandes amigos meus, que faziam parte da equipa da Associação, portanto eu tive uma vida muito intensa, quando saí da faculdade tive um projeto apoiado pelo ISPA e pelo IFP de criarmos um gabinete de saídas profissionais, um primeiro projeto de gabinete de saídas profissionais durante um ano aproximadamente, tenho participado e contribuído na medida do possível, sempre que me pedem, tenho algumas pessoas que são pessoas que eu considero as minhas amigas, portanto tenho toda a disponibilidade do mundo para poder compartilhar a minha experiência em aulas e afins, portanto foi uma experiência extremamente interessante por estes lados todos que te expliquei e por outro muito importante que é, pelo menos cerca de 20 dos meus grandes amigos são dessa faculdade e portanto isso naturalmente é fundamental, são pessoas que ainda hoje temos uma relação muito fechada, muito próxima, somos muito amigos apesar das vidas seguirem os caminhos que seguem e acho que isso para mim é o que tu levas melhor da vida, o que eu levo, se me perguntares o que é que é o melhor que eu levo do ISPA são os meus amigos naturalmente, agora levo tudo o resto que foi uma experiência super enriquecedora e super preenchida, não há fórmulas certas ou secretas, acho que a primeira coisa que para mim é fundamental independentemente de qual é o curso, independente do que tu fazes, é tu decidires o que é que tu queres. E viveres com essa decisão, poderes ir alterando, mas isso é a coisa mais válida para ti, que se estás na faculdade e decidiste ir para psicologia, aproveita. Aproveita tudo o que tu puderes e quiseres aproveitar, não é para fazeres o que os outros fazem, é para fazeres aquilo que te faz sentido a ti e acho que é isso que tu deves fazer e aproveitar ao máximo. Eu não sou apologista que quando tu entras na faculdade tens que ir para a associação, ou tens que ir para a documento, cada um acha que deve fazer e que o que deve fazer, mas deve aproveitar ao máximo, deve conhecer o máximo de pessoas possíveis, porque é isso que te traz riqueza a ti próprio, é assim que tu cresces também. Eu diria-te que esse é o primeiro lema, estás na faculdade, aproveita isso ao máximo, nunca mais vais não ter um tempo como esse. Portanto, explora o máximo que tu puderes explorar. Quando tu começas a pensar na tua carreira profissional, eu acho que as pessoas têm diferentes tipos de objetivos, o que é importante é tu definires os teus, não pôres a pressão imediata no sentido de tens que alcançar tudo nos primeiros três anos da carreira, isso não existe. O que tu tens que ter é, tens que estar preparado para toda e qualquer situação, ao máximo de situações possíveis, e tens que pensar o que é que te vai deixar confortável quando vais à frente, o que é que tu queres atingir quando tiveres 21 anos de carreira, se quiseres. Se tu me perguntares a mim, mas eu saio da faculdade aos 22, 23, já tenho que saber o que é que eu quero da minha carreira, pá, não. Não tens. Se souberes, é bom para ti, ajuda-te, ajuda, claro, ajuda sempre. Agora, se não souberes algum mal nisso, também não há mal nenhum nisso. A única coisa que tu tens que saber é, qualquer oportunidade que tu vais ter pela frente, tens que tentar fazer o melhor que poderes, porque é isso que vai construir a carreira, não é? Eu tenho algum problema, tenho alguns problemas com a palavra carreira no sentido de, como as pessoas às vezes usam, acho que carreira é aquilo que tu, é a história que tu contas quando te reformares, se quiseres. Porque o resto é um percurso que tu fazes, e o percurso pode ter vários caminhos, e tu teres sucesso de várias maneiras, e seres reconhecido de várias formas, e às vezes é também uma questão do momento em que tu estás e conseguiste capitalizar nisso. Portanto, a única coisa que ninguém te pode dar é a vontade de querer fazer e a energia de conseguires alcançar objetivos, não é? Isso ninguém te dá. E se tu não tivesse isso, é muito mais difícil, porque vai-te custar muito mais a ti. Não vai custar a mais ninguém, vai-te custar a ti. Portanto, a primeira coisa que tu tens que ter é essa, vontade de querer fazer, vontade de querer fazer acontecer, vontade de querer mudar coisas. E se me perguntarem, então, mas consegues mudar sempre tudo. Não, claro que não. Não consigo eu, como não consegue ninguém. E a vida é feita dessas coisas. Umas vezes tu consegues, outras vezes não consegues. A única coisa que não pode parar é, não podes parar de acreditar que vais conseguir. E acho que se aproveitares bem na faculdade, também te vai dar uma destreza social grande para depois isto ser mais fácil de gerir. Porque a vida é feita disso mesmo. E aí